Olá pessoal, uma boa semana a todos vocês. O vídeo de hoje é para falar da limpeza. Depois que a floração vai terminando, ó, tá vendo? Vai secando. Aí o certo é a gente... Olha para vocês verem como ela ainda está bem florida, olha. Aí hoje eu vou estar fazendo a limpeza dos galhos secos, junto com vocês. Então... 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 Você pode, se não quiser tirar com a tesoura, pode fazer com a mão mesmo, o beliscamento. Essas aqui estão ficando sequinhas, eu já vou tirar também, ó. Aqui. Desculpa o vento, gente. Desculpa. Deixa eu ir lá. Eu vou tirar o vento, é isso... Queimadinho. Vou tirar o vento, né? Queimadinho. É. 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 Seja. Amém. Amém. Já vou aproveitar que eu tô aqui no pé dela, já vou fazer a limpeza aqui das calanchóis também, tirar. Vendo as folhinhas que vão ficando secas, ó. Eu vou fazer a limpezinha aqui com a mão mesmo, que daí já fica tudo bonitinho. Ó. Vocês vêm, gente, pra deixar a planta bonitinha, né? Aqui, ó. E nasam nisso aí, sim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E é isso aí, pessoal. Se você tiver a jade já florindo, você pode estar fazendo a limpeza. Por hoje é só. Se inscreva no meu canal. Se você gostou, dê um joinha e até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal.